Olá, notícia quente para o mercado farmacêutico. Saiu hoje o aumento oficial dos medicamentos para 2021, tá? E está tendo muita confusão nas informações e eu vou explicar nesse vídeo de forma prática como que acontece e quais são os níveis de aumento. Para você que não me conhece, eu sou Giovanni Coelho, sou especialista em price no mercado farma e tributação. Vamos lá? Olha, o governo para calcular o aumento real, a CEMED, ela utiliza uma fórmula. E nessa fórmula, ela utiliza algumas variáveis. Uma delas é o IPCA acumulado de março a fevereiro. E esse ano, o IPCA acumulado foi de 5,2. Depois, o governo usa também o fator X, que foi de 3,29, que já tinha sido divulgado anteriormente. E hoje, ele divulgou o fator Y, tá? Que o fator Y é de 4,88. Então, vamos lá aqui até, olhando aqui no diário oficial, você vê aqui, ó, fator Y, 4,88. Tá lá no diário oficial, tá? Então, o seguinte, você fazendo essa fórmula, pegando o IPCA mais o fator Y, você tem um aumento de 10,08, tá bom? Então, esse é o aumento do preço dos medicamentos. Só que o medicamento, ele não aumenta pra todos 10,08. Ele aumenta por nível. Então, a gente vai entender que o nível 1, né? Onde tem maior concentração de genéricos, né? Onde o faturamento do genérico que representa de 20 pra cima, superior de 20%, vai ser de 10,08. Depois, você tem o nível 2, onde tem participação média de concorrências de genéricos. Nesse caso, é de 15% a 20%. Então, o aumento nesse nível vai ser de 8,44. E o nível 3, que tem menor participação de genérico, né? Então, é nível inferior a 15% de genérico. Então, esse aumento vai ser de 6,79. Olha, outra informação importante aqui pra você. A gente trouxe o peso da EQV aqui pra você, tá? Então, por exemplo, nível 1 representa no mercado 29%. Nível 2, 23%. E nível 3 representa 46%, quase 47%. Então, você vai ver que a gente fez uma continha aqui, avaliando o impacto, né? Se cada produto que aumentasse esse percentual, né? Qual que seria o impacto médio ponderado no mercado? 8,15 na média, tá? Então, você tem o nível 1, nível 2 e nível 3. Então, é oficial agora. Pode dar um print nessa tela, tá? E utilizar isso aí pra ter os aumentos dos preços nos próximos dias aí. Se você é dono de farmácia, você pode divulgar isso aí dentro da sua farmácia, pras pessoas perceberem quanto que vai ter de aumento. Porque aí elas podem adiantar até mesmo a compra. Então, isso aí serve pra muito planejamento de negócio, pra aumentar os resultados do negócio, você fazer uma compra melhor agora, porque o mês que vem vai ter o aumento dos preços. Então, fica a minha dica aí pra você, tá bom? Então, oficialmente, o aumento do medicamento tá aí com você. Um grande abraço. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!